Deixa eu seguir com as notícias porque o ministro da educação, Milton Ribeiro, cumpriu a agenda na Paraíba. Aqui na capital ele realizou o repasse de recursos para a construção de creches e escolas. Olha só que notícia boa. Com a agenda na Paraíba, o ministro da educação, Milton Ribeiro, passou a tarde em João Pessoa. E a passagem foi para assinar a liberação de mais de 125 milhões de reais, que serão destinados à educação básica da capital. Quando nós chegamos no MEC, tinham 4 mil obras paradas em todo o Brasil. Nós temos terminado três obras e meia por dia, para que a gente possa honrar a contribuição, os impostos arrecadados do povo. Então, dessa vez, trata-se obra nova. Com o investimento, ao todo serão 19 creches e nove escolas construídas em vários bairros. E a expectativa é que as obras comecem em 2022. Nós já temos, inclusive, o desenho feito pela Secretaria de Educação de todos os bairros onde há maior demanda, onde há mais deficiência, para que seja cumprido, coberto com, vamos dizer assim, a tranquilidade do que nós necessitamos. Na solenidade, além do ministro da educação e do prefeito da capital, participaram o deputado federal Hugo Mota e outras autoridades da cidade de João Pessoa. Para o deputado Hugo Mota, que fez parte das negociações sobre os investimentos da capital, esse trabalho é importante para a primeira infância. Isso será muito importante, principalmente, para fortalecer a política pública da primeira infância. Um investimento de mais de 125 milhões de reais que chega para transformar para melhor a educação da nossa capital. E o ministro da Educação continuou os trabalhos no Estado. O ministro seguiu com a agenda pela Paraíba, ele foi até a cidade de Campina Grande e, por volta das 5 horas da tarde, participou de uma solenidade de inauguração do centro de eventos e visitou o centro de imagens da Universidade Federal de Campina Grande. É a ação de política importante, eu vou só ressaltar aqui que também essa semana o governo aqui do Estado criou um programa Primeira Infância, anunciou também a construção de creches em mais de 100 municípios e é muito bom quando a gente vê esse anúncio de investimento no nosso futuro, né? São os nossos filhos, as nossas crianças, não é verdade? Muito bom. Sete e vinte e sete.